Oi turminha, hoje nós vamos fazer a coxila 37, tá bom? Quem se lembra dessa fruta? É a maçã vermelha, docinha e cheia de vitaminas Tem vitamina A, vitamina C, B1, B2, C6 Ou seja, ela faz bem para o cabelo, para a pele, para os olhos, para os ossos Para a gente ter energia, ser resistente às doenças, não é? Então, a maçã é uma super heroína, porque ela deixa a gente mais forte e poderosa Agora, sabe como nós vamos fazer essa página? Nós vamos pegar uma folhinha vermelha e vamos ficar assim Ela tem que pegar com a pontinha do dedo e puxar, tá? Picar o papel Depois, vamos colar na nossa maçã Vamos lá, pede ajuda para a mamãe, para o papai Passar cola e agora é só colar Vamos ver como vai ficar Vou mostrar para vocês Vai ficar bonita Olha lá Olha que linda a minha maçã E a sua? Vamos lá Olha que linda a minha voz No Olha que linda »